Bom dia, meu nome é Thiago Barros, hoje eu vou apresentar aqui para vocês o webinar sobre como você gerenciar a empresa de vocês por cento de custo dentro do SAP Business One. Então a ideia aqui é mostrar um passo a passo de como você vai conseguir criar o seu centro de custo, visualizar relatório de centro de custo e com isso ajudar o dia a dia da sua empresa para conseguir ter uma análise melhor da sua empresa também por cento de custo, além das análises que você já tira diária por cento de custo. Então a ideia aqui é ser bem prático, mostrar aqui na prática como é que você vai conseguir fazer isso dentro do SAP Business One. Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês e mostrar como é que funciona isso na prática. Então para quem não conhece, essa é a tela principal do SAP Business One. Então a tela inicial aqui, eu estou no meu desktop aqui do SAP Business One, onde eu tenho aqui todos os módulos, tá? Então o objetivo hoje é focar na parte de centro de custo, de como vocês vão visualizar as informações aqui a nível de centro de custo. Então toda a parte de centro de custo está aqui no módulo Finanças. Então vamos começar por aqui, tá? Então o primeiro passo é eu criar um centro de custo, tá? Eu vou criar aqui um centro de custo dentro do módulo Finanças. Então acessei aqui o módulo Finanças. Em seguida, Contabilidade de Custos. E aqui eu tenho todas a parte cadastral e relatórios da parte de centro de custo. Então o primeiro passo aqui, eu vou entrar aqui em Dimensões, tá? Então Dimensões no SAP Business One são os níveis de centro de custo que eu posso criar. Então aqui no P1 eu não crio só um nível, eu posso ter até cinco níveis. Então eu posso ter simplesmente aqui um nível que eu chamo de departamento, como eu posso ter outros níveis que vocês vão ver na prática como é que funciona. Então eu posso ter até cinco níveis de centro de custo. Então eu tenho já um nível aqui cadastrado que eu chamei de departamentos. E vou ativar aqui o nível 2, que ele chama aqui de Dimensão 2. E esse nível aqui eu vou chamar de Área de Negócios. Então eu tenho aqui já um nível criado de departamentos. E eu estou criando aqui um segundo nível, uma segunda dimensão chamada Área de Negócios. Vou clicar aqui em Atualizar. Então só eu clicando aqui em Ativar e em seguida dar uma descrição, essa dimensão já está ativa e eu já vou conseguir utilizar aqui nos lançamentos dentro do SAP. Então eu vou aqui em OK. Então aqui a gente já passou pelo primeiro passo, que é criar dimensões. E agora vamos na segunda etapa, que é criar de fato os centros de custo. Então eu vou clicar aqui em Centro de Custo. E eu tenho que cadastrar o novo Centro de Custo. Então eu vou vir aqui, Centro de Custo. Aqui eu vou codificar, tá? Você pode utilizar número, letra, nome, mas você tem que dar aqui um código para esse Centro de Custo. Então eu vou colocar aqui A001 e vou chamar aqui de Financeiro. Então Centro de Custo de A001, nome Financeiro. Código de Ordenação, posso criar um código para ordenar, porém não é obrigatório. Dimensão. Aqui eu escolho a que dimensão esse Centro de Custo está relacionado. Então vou relacionar aqui a área de negócios, que foi a dimensão que nós acabamos de criar. E aqui eu posso informar um período que vai estar ativo, vai estar ativo esse Centro de Custo. Então vou colocar aqui que ele está ativo desde o dia 1º de janeiro, ou seja, ele aceita lançamentos desde o dia 1º. Então esse é meu primeiro nível aqui de Centro de Custo. Vou clicar aqui em Adicionar. Então já cadastrei esse primeiro Centro de Custo e vou cadastrar aqui um segundo. Então vou dar o nome aqui, o código A002 e o nome eu vou chamar aqui de Qualidade. Então já estou criando um novo Centro de Custo, com o novo código A002, com o nome aqui que eu chamei de Qualidade. E aqui a dimensão, área de negócio. Vou clicar aqui em Adicionar. E vou criar aqui um terceiro Centro de Custo. E esse Centro de Custo a gente vai ver na prática como é que funciona o lançamento dentro deles. Então A003, vou chamar aqui de Marketing, e também vinculada à dimensão área de negócio. Ok? Vou clicar aqui em Adicionar. Então até agora o que eu fiz aqui foi simplesmente fazer uma parte cadastral. Então só cadastrei três novos Centros de Custo. Cadastrei uma nova dimensão chamada área de negócio. E cadastrei três Centros de Custo vinculados a essas áreas de negócio. Ok? Então se eu quiser visualizar esse cadastro aqui, quais são os Centros de Custo cadastrados, eu posso simplesmente vir aqui na marra de ferramentas, na opção Procurar. E aí ele me abriu aqui a parte de Pesquisa. E se eu digitar aqui um asterisco e clicar aqui em Procurar, ele vai me listar todos os Centros de Custo cadastrados. Então tem aqui, financeiro, qualidade e marketing. Foram os três que eu cadastrei. E eu tenho aqui também alguns outros que eu já tinha cadastrado. Por exemplo, manutenção predial, suprimentos, tecnologias. Então eu tenho outros aqui já cadastrados. Se eu entrar aqui em qualquer um desses, eu tenho aqui o código ADTECNIC, o nome administrativo tecnologia e esse está amarrado ao nível dimensão. Então eu vou aqui em Procurar, vou abrir aqui a listagem novamente. Então aqui é a listagem com todos os, eu consigo ver todos os Centros de Custo. E eu posso acessar qualquer um desses aqui, se eu vier a precisar fazer alguma mudança na descrição ou no período de validade desse Centro de Custo. Então aqui é a parte cadastral. Então nessa tela, nesse menu, dentro de Contabilidade de Custo, Centro de Custo, é onde vocês vão ver, é onde vocês vão cadastrar todos os Centros de Custo da sua empresa. Então vou clicar aqui em OK. Então tendo cadastrado a dimensão e Centro de Custo, você já está apto a trabalhar com ele nos lançamentos. E os Centros de Custo podem ser trabalhados nos diversos documentos de marketing aqui do SABE. Então você pode usar o Centro de Custo na nota de entrada, numa nota de saída, que os Centros de Custos, embora o nome seja Centro de Custo, mas você consegue controlar despesas e receitas dentro desses Centros de Custos. E você consegue lançar, utilizar esse Centro de Custo dentro das notas de entrada, em lançamento contábil manual, em vários níveis de lançamento aqui dentro do SABE. Então agora eu vou mostrar aqui a parte de lançamento. Como é que a gente lança um documento e vincula um Centro de Custo nesse documento. Então vou fazer aqui um exemplo de um lançamento de uma nota fiscal de entrada. Então vou aqui em compras, em seguida nota fiscal de entrada. E vou fazer aqui um lançamento de uma nota fiscal, está vinculando um Centro de Custo nessa nota fiscal. Então aqui eu vou selecionar aqui o fornecedor. Aqui o objetivo é mostrar como é que eu vinculo um Centro de Custo dentro de uma nota fiscal de entrada. Então não vou entrar nos detalhes aqui de uma nota fiscal de entrada. Isso a gente pode deixar para um assunto de um outro webinar. Então vou mostrar aqui como é que a gente vai vincular o Centro de Custo na nota fiscal de entrada. Então selecionei aqui o meu fornecedor. Eu estou aqui em uma nota fiscal de entrada. Vou selecionar um item aqui. Então vou pegar aqui, por exemplo, o item serviço de contabilidade. Então eu estou lançando aqui, simulando o lançamento de uma nota, de uma contratação de um serviço, de uma contratação de um serviço de contabilidade. Então aqui, serviço de contabilidade, o valor, vou colocar aqui, 10 mil reais. A natureza dessa operação, vou colocar aqui a contratação de serviço. Aqui eu tenho a parte de imposto, está, dessa contratação de serviço. E aqui que é o que importa para a gente aqui nesse momento, tá? Eu tenho aqui regra de distribuição. Então é aqui que eu vou distribuir os Centros de Custos. Então nas áreas que eu desejar. Então para esse lançamento aqui, o serviço de contabilidade, quais Centros de Custo eu vou utilizar? E reparem que eu posso utilizar os Centros de Custo nas três dimensões, tá? Então eu posso escolher aqui, por exemplo, que aqui na área de Departamentos, ele é da parte de Garantia, por exemplo, Departamento Produção Garantia, um exemplo. Mas o que importa aqui é o que a gente acabou de criar, tá? Então eu vou usar essa área de negócio aqui e vou dizer que esse serviço aqui é para a área de negócio qualidade, tá? Então é só um exemplo. Estou lançando aqui uma nota fiscal de entrada, que é referente ao serviço de contabilidade. Ou seja, a minha empresa está aqui contratando um serviço de contabilidade e estou vinculando que esse serviço é para a área de qualidade e para o Departamento Garantia, ok? Então eu posso aqui selecionar um ou vários departamentos. Por exemplo, eu tenho aqui uma dimensão 3 já criada, só que eu não vou utilizar para esse lançamento. Então eu vou clicar aqui em Atualizar. Então eu já vinculei, tá? Já vinculei meus centros de custos na nota de entrada. Aqui na guia Contabilidade, eu vou informar aqui que o meu pagamento dessa nota é para 30 dias. E vou informar aqui na guia Imposto o número da nota fiscal. Vou informar aqui novamente o preço, 10 mil reais. E vou aqui adicionar essa nota fiscal. Então, estou voltando aqui na nota. Então essa nota já foi registrada aqui no SAP. Então ela está registrada, já tem essa nota aqui. E no SAP qualquer criação de nota fiscal já é vinculada à contabilidade, tá? Então se eu visualizar aqui, ó, meu lançamento contábil, eu consigo ver, ó, que eu tive um lançamento, tá? Para conta contábil, assessoria contábil. E que esse lançamento foi atribuído aqui o centro de custo nesse respectivo lançamento. Então vou finalizar aqui. Então, fiz o lançamento de uma nota, tá? Então antes da gente avançar para outros lançamentos, eu posso ver aqui, ó, Finanças, Contabilidade de Custos, Relatório do Centro de Custos. E eu consigo aqui no relatório fazer uma série de filtros, tá? Eu consigo filtrar algum centro de custo específico, alguma dimensão específica. No nosso caso, a gente quer analisar aqui a dimensão área de negócios. Posso criar um modelo de relatório, de hierarquia, que é algo um pouquinho mais avançado. Mas no meu caso aqui, o que eu quero visualizar é como é que está a minha empresa a nível de centro de custo. Então vou selecionar aqui a dimensão área de negócios. Vou deixar aqui centro de custo e não vou filtrar nenhum específico, ou seja, eu quero visualizar todos. E eu quero aqui um resumo por regra de distribuição. Então quando eu clicar aqui em OK, eu já consigo saber, ó, tá vendo? O meu, como é que está a minha empresa por centro de custo. Então, nas minhas áreas de negócio, na área financeira eu não tive nenhuma despesa, ou seja, está muito bom, né? Azeva aqui de despesas. Na área qualidade eu tive 10 mil de despesa. Então, esse lançamento que a gente acabou de fazer de 10 mil, já tem um impacto em tempo real aqui nos relatórios do SAP, já tem um impacto em tempo real nos lançamentos, tá? Então eu já consigo ver aqui que eu já estou com uma despesa de 10 mil reais. Então eu tenho aqui um relatório onde já me mostra como é que está o panorama da minha empresa quando eu faço uma análise por centro de custos. Então aqui, esse aqui é um dos relatórios que eu tenho. Eu posso ver aqui um relatório de distribuição que eu também consigo fazer uma série de filtros, tá? Eu vou filtrar aqui por área de negócios e eu consigo fazer aqui um período por data de lançamento, por data de vencimento, data de documento. Posso criar várias regras. E quando eu clico aqui em OK, nesse caso aqui eu consigo ver, além do total, tá? Então eu consigo ver aqui que minha área de negócio, qualidade, está me custando nesse mês, né? Nesse período que eu filtrei. Está me custando 10 mil reais. Além disso, eu consigo ver qual conta contábil gastou essa despesa na qualidade. Ou seja, eu tive uma despesa de 10 mil reais em qualidade dentro da assessoria contábil. Ou seja, foi uma despesa de assessoria contábil. E abaixo eu consigo ver cada lançamento, tá? Então eu tive aqui uma nota de entrada de 10 mil reais. Então se eu tivesse aqui outros lançamentos, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente vai ter aqui, consegue analisar lançamento a lançamento, quais os custos de cada lançamento. E se eu quiser, eu ainda consigo, direto aqui do relatório, eu consigo entrar aqui pela setinha amarela. Se eu clicar, eu já consigo ver qual que é esse lançamento, qual foi o lançamento que impactou esses 10 mil reais. Então aqui é um relatório de distribuição, tá? A gente consegue analisar os custos de forma analítica. Então eu vou sair daqui. Então até agora o que a gente viu é como é que eu crio uma dimensão, tá? Que a gente criou uma nova dimensão, área de negócio. Como é que eu crio um centro de custo? E a gente analisou aqui dois dos relatórios disponíveis, que é o relatório de centro de custo e o relatório de distribuição. Então vou fazer um outro lançamento, tá? Um lançamento também de nota fiscal de entrada. Então vou voltar aqui no módulo compras, nota de entrada. Vou fazer um outro lançamento para a gente conseguir também acompanhar como é que está ficando a análise dos centros de custos. Então vou selecionar aqui um fornecedor. Vou selecionar aqui um item, tá? Uma conta, que no meu caso aqui vai ser uma contratação de serviço. Então vou colocar aqui, ó, serviço de telefonia. E vou atribuir aqui o valor de 5 mil reais. Então vou chamar a minha natureza da operação, contratação e serviço. E a minha regra de distribuição, eu vou vincular aqui só a dimensão, área de negócios. Tá? Então eu posso escolher, ó, financeiro, qualidade ou marketing. Vou escolher aqui financeiro. E além de eu fazer essa escolha, eu posso também criar um rateio direto aqui nessa tela, tá? Poderia fazer um rateio dessa despesa. Ó, 5 mil é rateado para um ou mais cento de custo. Também é possível e eu vou mostrar aqui numa próxima etapa. Então nesse caso aqui eu vou vincular aqui a área de negócio financeiro. Vou aqui atualizar. Vou aqui na guia contabilidade. E vou indicar aqui que o pagamento é para 30 dias, ok? Então eu vou pagar essa nota fiscal aqui em 30 dias. E aí já vai gerar meu contas a pagar automático, minha contabilidade automática. O que já é tudo integrado aqui no SAP. Só que também é assunto financeiro e tudo mais. A gente pode deixar para um outro tema. Aqui na guia imposto, onde eu vou vincular o meu número da nota. Então eu vou informar aqui qual o número dessa nota. E vou clicar aqui em adicionar. Então, também fiz o lançamento dessa nota, tá? E essa nota eu atribuí somente ao centro de custo aqui financeiro, que está dentro da dimensão, está dentro do nível área de negócios. Então, hoje eu acabei de fazer aqui um lançamento. E a gente vai na data de 3 do 11. E a gente consegue também fazer, quando eu fizer a análise do relatório, a gente consegue ver o quanto que está impactando lá no meu relatório de centro de custo. Então, vou fechar aqui essa nota fiscal. Vou voltar aqui em finanças. Contabilidade de custos. Relatório do centro de custo. Então, se eu quiser fazer uma análise geral, eu posso vir nesse relatório, tá? Então, quando eu abro aqui, ó. Relatório de centro de custo. Eu coloco o centro de custo que eu desejo visualizar. Coloco o período que eu desejo visualizar. E em seguida, eu posso clicar aqui em OK. Então, aqui eu já consigo ver, ó. De forma total. Esse relatório me dá de que de forma total, ó. Que eu tive despesa na minha área de negócio, no meu centro de custo financeiro, de 5 mil reais. Tive despesa também na minha área de negócio, qualidade de 10 mil reais. E eu clicando aqui em expandir, eu consigo ver de forma mais detalhada como é que está cada uma das minhas despesas de centro de custo. Ok? Então, esse é o relatório de centro de custo. Onde eu consigo ver de forma geral as minhas despesas, tá? Aqui eu consigo também fazer aqui, ó. Um resumo, por exemplo, por conta de ligação ou por meses. Então, se eu fizer aqui um resumo por conta de ligação, o relatório aqui, ó. Se eu clicar aqui em expandir, já muda um pouco. Por quê? Ele vai me dando os totais por conta contábil, tá? Então, aqui no financeiro, dentro de manutenção sistema de telefonia, eu tive 5 mil. Já dentro de assessoria contábil, eu tive 10 mil reais. Então, eu consigo ver de forma detalhada. E também eu consigo ver aqui cada lançamento, ó. Se eu já apontar aqui, eu já consigo ver um resumo desse lançamento. E se eu clicar aqui na seta amarela, eu consigo, de fato, ver que lançamento é esse. Então, eu consigo, além de analisar de forma total, eu consigo acessar um lançamento específico para entender o que está acontecendo, para entender o quanto aquele custo impactou aqui dentro da minha empresa. Então, vou fechar aqui também. E vou mostrar aqui mais um exemplo aqui para vocês de lançamento, também de nota de entrada. É um lançamento fazendo um rateio, tá? No SAP B1, além de eu conseguir apontar os centros de custo, as despesas, dentro de uma determinada nota, de um lançamento, eu consigo também fazer rateios de distribuição. Então, vou aqui no nosso... Mais um exemplo aqui de lançamento de nota. Eu vou aqui dentro do módulo compras. Nota fiscal de entrada. Vou selecionar aqui um fornecedor. Vou selecionar aqui um serviço. O que eu vou colocar aqui é, novamente, serviço de telefonia. E vou indicar aqui um valor de 20 mil reais. Então, estou lançando uma nota, uma contratação de um serviço de telefonia ao custo de 20 mil reais. Na natureza aqui, contratação de serviço. E aqui eu vou vincular o meu centro de custos, que ele vai estar vinculado só à área de negócios. Então, eu vou entrar aqui no nível área de negócios. E essa despesa, eu entendo que não é nem para o financeiro, nem para a qualidade, nem para o marketing, mas sim uma distribuição entre dois centros de custos. Então, eu posso vir aqui, definir regra de distribuição anual. Eu posso criar regras automáticas, onde eu digo que sempre vai ser 50% para a qualidade, 50% para o financeiro. Como eu posso também definir aqui manualmente. É o que eu estou fazendo agora. Então, essa despesa em específico, eu já sei que o financeiro vai consumir 70%. Então, eu escolho aqui qual é o centro de custo e eu posso atribuir no valor, eu posso digitar aqui o valor manualmente, ou em percentual. Nesse caso, eu estou atribuindo em percentual. Então, selecionei aqui o centro de custo financeiro e informei que essa despesa, 70% dessa despesa é para o nível financeiro. E vou marcar aqui o centro de custo marketing e vou indicar que 30% é do centro de custo marketing. Então, eu já fechei os 100%. Mas poderia também ter outro centro de custo aqui, fazer o rateio, até que se feche o valor total ou se feche os 100%. Nesse meu caso, então, aqui o que eu estou lançando é um serviço de telefonia, uma contratação de serviço ao custo de 20 mil reais, onde o meu financeiro vai consumir 70% dessa despesa e o meu departamento de marketing vai consumir 30% dessa despesa. Então, criei essa regra aqui manualmente, eu vou clicar aqui em adicionar, tá? Ele já entende aqui que é uma regra manual, vou clicar aqui em atualizar, ok. Na guia contabilidade, vou informar aqui minha condição de pagamento e na guia imposto, vou informar aqui o meu número de nota fiscal. Vou clicar aqui em adicionar. Então, tenho aqui um lançamento já realizado, onde foi definido aqui uma regra manual, tá? Então, já está lançado, a partir do momento que eu adicionei essa nota, já é impactado lá nos meus relatórios automaticamente de centro de custo, já tem um impacto na contabilidade, no contas a pagar, em toda a área empresarial aqui que envolve dentro do SAP Vizezuan. Então, acabei de lançar essa nota fiscal, vou fechar ela aqui, e vamos fazer mais uma análise do relatório, para a gente ver como é que isso impactou, como é que a gente consegue analisar isso dentro da nossa empresa. Então, vou aqui em finanças, no módulo finanças, em seguida, contabilidade de custos, em seguida aqui, relatório do centro de custo. Vou visualizar aqui só a minha dimensão área de negócios, vou pegar aqui um resumo por regra de distribuição, para eu enxergar de forma total, e vou clicar aqui em ok. E aqui eu já consigo ver, que já mudou aqui o meu cenário. Por exemplo, aqui em financeiro, eu tenho de despesa 5 mil reais, que foi aquelas primeiras notas que nós lançamos, e aqui ele me dá aqui como atribuição direta. Por quê? Porque eu fiz um lançamento direto no financeiro. E, além disso, eu tenho 14 mil reais de lançamento indireto, que aqui no SAP ele chama de indireto, que é quando eu faço o rateio. Então, aqui, olha, esse rateio que eu acabei de fazer, 14 mil reais foi para o financeiro, ele já aparece aqui como atribuição indireta. Então, aqui no meu financeiro, eu já consigo fazer uma análise. Eu tenho 5 mil reais de custo, de despesa dentro de atribuição direta, mais 14 mil dentro de atribuição indireta, e eu consigo já entender aqui que nesse período a minha empresa foi impactada com 19 mil reais de custo para a área de negócio financeiro. Consigo ver aqui também que a minha área marketing foi impactada aqui com 6 mil reais, dando um total de 6 mil reais nesse período de análise. Então, aqui vocês conseguem entender que é bem simples e bem fácil gerenciar a sua empresa, olhando o porcento de custos. Vou voltar aqui, vou pegar um perfil aqui de relatório mais analítico, olhando aqui por contas de ligação, vou clicar aqui em OK, vou expandir, e eu consigo aqui ver também de forma detalhada, além do total, eu consigo enxergar que o meu total no centro de custo financeiro foi 19 mil reais, mas eu consigo entender que esses 19 mil reais em quais contas contábeis, em quais tipos de despesas foram quebrados. Então, consigo ver aqui, eu tive 19 mil reais referente a duas entradas de nota fiscal, uma que me consumiu 5 mil reais e outra que me consumiu 14 mil reais. aqui no meu setor de qualidade, o meu custo, nesse momento, foi dentro da conta assessoria contábil, que me custou 10 mil reais. Aqui, a minha área de negócio marketing, até hoje, nesse período que eu estou analisando, ela me consumiu 6 mil reais, e esses 6 mil reais foi referente ao sistema de telefonia. Se amanhã eu tiver uma despesa de publicidade, ele vai aparecer aqui também, eu vou conseguir entender, a parte da minha despesa foi referente à telefonia e a parte da minha despesa foi referente à publicidade, por exemplo. Então, aqui, só com esse relatório, você já consegue ter uma visão bastante ampla de como anda a sua empresa, de como anda as suas despesas dentro desse panorama de centro de custo. E você não controla só despesas também, você consegue controlar também receitas. Então, se você tiver receitas vinculadas a centro de custos ou centro de lucros, você consegue também apurar, fazer a análise dentro desses relatórios. E você consegue também fazer lançamentos manuais, por exemplo, você não precisa atribuir centro de custos só numa nota fiscal. Se você fizer um lançamento manual, você também consegue atribuir centro de custo. Então, o que eu queria mostrar, basicamente, era isso, tá? É um webinar bem prático, bem direto aqui para vocês entenderem como é que você consegue controlar já, a partir de hoje, de forma bem direta e rápida, a parte de centro de custo. Claro que ainda tem questões mais avançadas, tá? Que a gente, se vocês tiverem dúvida, pode enviar por e-mail, que são questões mais avançadas. Eu poderia, por exemplo, controlar um orçamento por cento de custo, fazer uma análise contária do balanço, do balance de por cento de custo também. Só que isso são assuntos mais avançados que a gente pode estudar, aprofundar no outro webinar. Então, vou encerrar aqui, o que eu queria mostrar é isso mesmo, como é que você consegue já hoje criar seus centros de custos e já fazer uma análise da sua empresa olhando para centro de custos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado valor aí, que você consiga aplicar isso na sua empresa e a gente se vê no próximo assunto, no próximo webinar. Tchau.